Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense de 2015, chamado Final Girl. Alerta de spoilers a seguir. Criada por um agente, Verônica precisa enfrentar o seu último teste, onde ela enfrentará um grupo de adolescentes socialpatas que caçam jovens loiras para satisfazer os seus desejos bestiais. Em uma sala de interrogatório, Verônica, uma órfã de 5 anos, se senta em frente a William, que lhe pergunta cuidadosamente sobre a morte de seus pais. Para sua surpresa, a menina permanece calma, então ele lhe entrega um papel com um labirinto e lhe pede que resolva. Verônica termina o enigma, então William continua a testar a sua memória. A menina se lembra da sua primeira casa com grandes detalhes, o que surpreende o agente, e ele a chama de perfeita. Então William convida Verônica para ir com ele a um lugar onde pessoas excepcionais são treinadas para cumprir missões. A garota curiosa sonda como ele conseguiu esse emprego, então William revela que um homem mau matou a sua família. Verônica então pergunta se ela pode comer sorvete, e o homem sorri. Doze anos depois, uma jovem chamada Verônica treina remo em uma canoa com William. Depois o homem faz Verônica ficar descalça em cima de pedras molhadas para prepará-la para uma perseguição noturna num bosque sem sapatos. William a aconselha a evitar brigas, então a garota pede para usar uma arma. O treinador lhe dá uma arma e ordena que ela o fira com ela. Entretanto, Verônica percebe que ela está sem munição, então William atira pedras nela. O treinador explica que pistolas sem munição causarão uma desvantagem. Verônica recusa a bebida do homem e ele ordena que ela corra de volta para o carro deles a quilômetros de distância, antes de sair com a canoa. Em um restaurante, um grupo de adolescentes, Jameson, Daniel, Shane e Nelson, passeiam com Jennifer quando seu líder percebe uma nova garçonete loira, Gwen. Ao se aproximar de Gwen para conseguir o seu número, Jennifer se pergunta sobre a obsessão do seu amigo pelas loiras. Em outro lugar, William testa se a adolescente pode invocar o seu poder apenas com a sua vontade e a estrangula. Surpresa, Verônica não consegue se defender, então o homem a liberta e toma sua posição. Para demonstrar a ela como escapar da situação, ele ordena que ela o sufoque até que ele fique sem vida. William até tenta escapar do estrangulamento da garota, mas o seu corpo fica inconsciente. Então, Verônica para e lhe dá uma bofetada. O treinador olha para ela desnorteado com o seu imenso poder. Depois disso, William a vê pegando uma arma rapidamente, se preparando para acabar com o grupo de sociopatas. No restaurante, com um traje formal, Jameson conduz Gwen para a floresta escura, seguido pelos seus amigos. Em um bar, William observa Verônica que se aproxima do homem de suéter marrom para testar as suas habilidades. A jovem pede ao estranho que a leve ao banheiro, então ele agarra a mão dela. No banheiro, Verônica finge curtir com o homem, mas ela o estrangula, o deixando inconsciente. Então, William entra e elogia o seu trabalho, mas Verônica não está satisfeito. William bate no homem acordado e inventa um cenário em que o estranho beijou Verônica sem ela querer. Então, o homem confuso pede desculpas. Na floresta escura, Gwen corre pela sua vida, enquanto o grupo de amigos a segue com várias armas. Quando eles a alcançam, a garçonete grita enquanto Jameson a mata a tiros. Descansando em uma pousada, William se recusa a dar remédios para a dor à Verônica, por causa da sua dor de cabeça. Ao invés disso, ela se deita ao lado dele na cama, usando uma toalha. Ela tenta seduzir o seu treinador, mas William recusa seus avanços. Logo depois, William amarra seu estagiar em uma cadeira de maca e prepara uma injeção com o soro da verdade e de metiltriptamina, o que a fará alucinar e enfrentar os seus medos. Verônica afirma que não tem medo de nada, então William faz cócegas nela para provar que ela ainda é humana, apesar das suas habilidades extraordinárias. Então, o treinador injeta a Verônica com o alucinógeno e a segura para se proteger do seu poder. Posteriormente, William deixa a Verônica enquanto ela começa a sentir os efeitos da substância. Ela alucina, lutando contra um homem que a domina quando seu treinador aparece e atira em seu agressor. Verônica se esgueira no lugar e vê William se aproximando dela, chamando-a de fracassada. Com medo da decepção de William, a jovem confessa o seu amor, mas o homem atira uma faca em seu coração. De repente, William derruba um balde de água sobre Verônica, trazendo-a de volta aos seus sentidos. O treinador pergunta sobre as suas alucinações, então ela revela que teme falhar em sua missão. Curiosa, Verônica pergunta se o seu amado treinador a matará se necessário, mas William se recusa a confirmar isso. Ele a lembra de permanecer afiada sob qualquer condição, especialmente se o seu oponente tiver a mesma substância. Então ele declara que ela está pronta para o seu teste final. Logo depois, William conduz a sua estagiária até o restaurante e apresenta o seu próximo alvo. Eles observam o grupo de Jameson de fora, enquanto Verônica descobre que ele matou pelo menos 10 mulheres, tendo Gwen como sua última vítima. Consternada, Verônica anota a Jennifer, a namorada de Shane. Quando os jovens saem do restaurante, Verônica sai do carro para reunir mais informações. Momentos depois, Verônica se senta diante de Jennifer e lhe pergunta sobre o cardápio. A jovem pede um milkshake, então a namorada de Shane olha para ela de forma estranha. Quando eles ensabem seu pedido, Verônica percebe Jennifer em apuros. No entanto, Jennifer assegura que ela está bem, então Verônica tenta animá-la. Insistente, Verônica confirma que o problema da sua companheira está relacionado aos meninos, então ela compartilha o seu amor não correspondido pelo treinador. Felizmente, Jennifer se sente mais confortável e compartilha suas preocupações com seu namorado e seus amigos. Ela os descreve como uma matilha de lobos. Além disso, Jennifer quer deixar tudo para trás, mas se sente restrita. Verônica aconselha a sua nova amiga e compartilha o seu mantra. Viva hoje como se você fosse morrer amanhã. Depois, ela se despede e parte, enquanto Jennifer expressa sua gratidão. No carro, Verônica relata que o grupo de amigos está se desmoronando e pergunta quando eles vão começar. Entretanto, William revela que ela tem que fazer a missão sozinha como seu teste final. Dias depois, Jameson entra no restaurante e olha a jovem loira da esquina que por acaso é Verônica. O adolescente arrogante toma o seu lugar na frente da jovem que diz ser nova na cidade. Verônica calcula secretamente o seu alvo enquanto ele toma seu milkshake. Então, Jameson a convida para encontrá-lo no mesmo lugar no sábado à noite, com o cabelo limpo e batom vermelho. Verônica pergunta para onde eles irão. então o jovem revela que eles irão para outro mundo antes de sair do restaurante. Naquele sábado, Jennifer ajuda a consertar a gravata de Shane que revela que ele e seus amigos vão à caçada enquanto beija sua namorada. Jameson vai buscar o seu amigo então Shane se despeja da sua namorada. Enquanto isso, Nelson termina o jantar com a sua mãe quando o carro do seu amigo buzina do lado de fora. Ele dá um beijo de despedida à mãe e entra no veículo de Jameson com um bastão. Em seguida, eles vão buscar Daniel que entra no carro com o seu machado. Ele se pergunta sobre a sua próxima presa e morde a sua arma em excitação. Ao mesmo tempo, Verônica se veste de vermelho e escreve eu te amo em seu espelho. Logo depois, Jameson vai buscar o seu par no restaurante e a apresenta aos seus amigos. Ao vê-los de smoking, Verônica pergunta se eles são um grupo de acapela enquanto Daniel flerta com ela. Então, Jameson diz ao seu amigo para não assustar os seus convidados. ao entrarem no carro. Na estrada, Verônica pergunta se haverão outras garotas onde eles vão e Jameson confirma. Emocionado, Daniel promete apresentá-lo a uma garota chamada Annabelle, que ele afirma ser alguém por quem ele morreria. Então, Nelson mostra o seu amor pelo beisebol e fica em seu assento com o seu tronco do lado de fora da janela. Jameson acelera enquanto Nelson balança o seu bastão e destrói os sinais de trânsito com alegria. Pouco depois, Nelson entrega o taco à Verônica, então ela fica em seu assento. A jovem mulher balança, mas não consegue seguir, alegando que não estava pronta. No entanto, ela é capaz de destruir a segunda caixa de correio e ganha os elogios dos homens. Impressionado, Jameson diz descaradamente aos seus amigos que eles devem mantê-la por mais tempo para se divertirem. Jameson faz uma curva e estaciona o carro na beira da estrada. Não vendo ninguém na floresta escura, Verônica pergunta se eles são os primeiros a chegar, o que Jameson confirma. Em seguida, os homens convidam a sua presa para mais longe na floresta enquanto ela tropeça em seus calcanhares. Jameson a leva a sofás e cadeiras desgastados onde seus amigos se reúnem. Os homens olham para ela em silêncio, então Verônica pergunta o que eles costumam fazer. Em resposta, Daniel a convida para um jogo e a jovem mulher oferece uma bebida do seu frasco. Sem que os jovens soubessem, a adolescente treinada tomou a bebida com alucinógenos enquanto eles se revezavam para tomar um gole. Entretanto, Jameson recusa e a devolve a ela. O homem arrogante então anuncia que eles vão jogar verdade ou desafio. Primeiro, ela deve pegar um bilhete da bolsa de Daniel e escolher se será verdade ou desafio. Mas se ela escolher o mesmo desafio duas vezes, ela não terá escolha a não ser fazê-lo. Depois, Jameson começa o jogo e escolhe verdade. Verônica pergunta sobre a pior coisa que ele já fez. Então, Jameson relembra sobre a sua primeira caçada. O jovem arrogante revela que caçou um coelho com o seu pai, mas ele acabou errando o tiro. Seu pai lhe disse que ele deveria matá-lo com uma faca, mas o jovem Jameson foi incapaz de fazer isso quando olhou nos olhos dele. Verônica e Shane acham sua história ruim, mas Jameson atesta que deixar o coelho morrer de forma lenta e dolorosa é pior do que simplesmente matá-lo como deveria. Em seguida, Verônica escolhe verdade, então Jameson lhe faz a mesma pergunta. A jovem revela que teve uma chance de salvar a vida de alguém, mas não o fez. Daniel são dos detalhes, mas Verônica recusa responder e toma uma bebida, confiante de que ela suportará os efeitos do alucinógeno. Então, Shane se recusa a participar e Nelson escolhe um desafio que lhe diz para matar algo. Então, ele escolhe uma minhoca do chão e a come enquanto Verônica olha para ele com repugnância. Depois disso, Jameson descobre que Verônica não é religiosa, mas ele jura que ela vai pedir ajuda a Deus em seus momentos finais. Estranhamente, Daniel diz a sua presa que o verdadeiro prazer é experimentado através da dor e pede que ela lhe bata. Então, Verônica pergunta quando as outras meninas chegarão, afirmando que se sente em menor número. Jameson assegura a ela que eles estão se divertindo e prossegue com o jogo. O homem arrogante aceita o desafio e beija Verônica. Quando chega a vez dela, ela escolhe o mesmo desafio duas vezes. Jameson amarra suas mãos atrás das costas com o cinto de Nelson. Entretanto, ele escolhe a verdade. Então, Verônica lhe pergunta sobre Gwen. Alarmado, Daniel se endireita em seu assento enquanto Jameson afirma que não sabe o que aconteceu com ela. O resto dos rapazes se retira do jogo. Então, Jameson escolhe um desafio para a mulher amarrada que desmorra. Verônica anuncia que quer ir para casa, mas o homem arrogante transforma o jogo em uma caçada e lhe pede para correr. Verônica grita por ajuda enquanto os amigos riem histericamente. Então, Jameson ordena aos seus amigos que fechem os olhos e a aconselha a correr para mais longe. Dando a Verônica um avanço de cinco minutos, Jameson ordena que ela corra por sua vida. Pouco tempo depois, Daniel corre excitado para procurar a sua presa e ignora a regra dos cinco minutos. Então, os outros também começam a sua busca. Ao longe, uma Verônica desamarrada deixa de fingir e se prepara para sua missão. Enquanto isso, Daniel começa a alucinar ao ver duas mascotes à sua frente. Ele corre após a manifestação dos seus medos e balança seu machado que Verônica se esquiva. Enquanto se segue uma luta, Verônica acaba agarrando o machado do homem histérico que a vê como duas por causa da bebida. Assustado, Daniel se vira para se esconder, mas Verônica acaba com ele com a sua arma e usa os seus sapatos. Por outro lado, Nelson vê homens mascarados o rodeando, então ele chama sua mãe com medo. Então, Verônica puxa seu bastão e o desarma antes de envolvê-la em uma briga de punhos. A mulher treinada acusa repetidamente Nelson, a quem ele percebe como os bandidos mascarados. Por fim, Verônica o domina enquanto Nelson se imagina beijando a sua mãe. Verônica esmaga a cabeça dele com uma pedra, o matando instantaneamente. Em outro lugar, Jameson chama Vitória, mas encontra o cadáver de Daniel junto a uma árvore. Logo depois, Jennifer chega ao esconderijo deles para procurar Shane, mas ela encontra o líder do grupo no sofá. Jameson zomba da namorada do seu amigo, que afinal é a sua ex, e então a beija. Pouco tempo depois, Shane encontra o carro de Jennifer e vê a sua amante amarrada em uma troca apaixonada com o seu amigo. Jameson provoca Shane, que o atinge no rosto várias vezes. Apesar disso, Jameson confronta o seu amigo, dizendo que pessoas como ele não podem amar, mas Shane discorda. Então, ele revela a verdade sobre a sua caça e a jovem confusa olha para eles com terror. Então, Jameson aponta uma arma para Jennifer, que agora sabe dos seus crimes, mas Shane se mete no caminho. Abruptamente, Shane encosta o seu amigo no chão e o espanca inconsciente. Em seguida, ele sufoca sua namorada, apesar de salvá-la do seu amigo. Entretanto, quando as suas alucinações terminam, Shane distorce o ambiente. Então, Verônico estrangula até que ele não consiga mais respirar. Enquanto isso, Jameson encontra o cadáver de Nelson e segue o rastro de Verônica. Junto ao lago, a jovem tem o seu nariz deslocado após o seu encontro com Shane. Então, ela ouve o jovem aplaudir o seu trabalho e se aproximar dela na floresta. Jameson diz a ela o que sente para que eles possam fazer perguntas. O jovem arrogante descobre que seus amigos foram drogados com o soro da verdade, além de DMT, o que causou as suas alucinações. Então, Jameson revela que eles já mataram 21 jovens mulheres, incluindo Verônica. Posteriormente, Verônica confirma que Jameson já havia dormido com Jennifer várias vezes e pergunta sobre o seu medo mais profundo. Jameson se recusa a responder e decide trair os seus amigos. Então, ele propõe casamento com Verônica para que eles possam matar pessoas juntos, mas ela se recusa. Como eles não chegam ao meio termo, Jameson inicia uma briga. Verônica acaba o estrangulando enquanto eles têm uma briga de punho, assim como ela fez com William. Depois, ela força o conteúdo restante do frasco para dentro da sua boca e o arrasta. Momentos depois, Jameson acorda com uma corda amarrada em volta das suas mãos e pescoço enquanto ele está de pé em uma pequena pedra. Verônica o adverte que um passo errado o levará à morte. Então, Jameson implora pela sua vida. Verônica propõe um jogo que ela chama de Uma Pergunta. Então, ela pergunta se ele é religioso. Surpreso, Jameson responde que não, pois ele se recusa a pedir a ajuda de Deus. De repente, ele vergonha sua frente junto com numerosas meninas que ele havia matado com seus amigos. Aterrorizado, Jameson chora ao enfrentar o seu maior medo que se aproxima e o empurra para a morte. Verônica observa o jovem sem vida enforcado quando William caminha ao seu lado e elogia o seu trabalho bem feito. Logo depois, Verônica e William comem panquecas juntos no restaurante para comemorar. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigada. 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 Obrigado.